Afeição do que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tô disponível Se eu abrir uma agenda pra comer Eu tô comendo um prazer Gosto a ver dessa luta, mas na vida eu tô comendo Eu tô comendo um prazer, mas na vida eu tô comendo Pra você, se liga e me dá a vida Tudo vai entrar com outro contato Se liga e me dá a vida Eu tô comendo um prazer O que eu tô comendo pra você, me dá O que eu tô comendo pra você, me dá O que eu tô comendo pra você, me dá Tudo vai entrar com outro contato Tudo vai entrar com outro contato Eu tô comendo um prazer O que eu sou o quê? Não tô comendo pra você, me dá a vida Eu tô comendo um prazer Eu tô comendo um prazer Eu tô comendo um prazer Eu tô comendo prazer E você foi eu, todos nós, não existe meu coração Você é eu, eu sou eu Te lheu, ele me dá um copadinho Tô bem, tomou um copadinho Te lheu, ele me dá um copadinho Tô bem, tomou um copadinho E você foi eu, eu vou me dar E você foi eu, eu vou me dar E você foi eu, eu vou me dar Pega o pai do casaco e burra Do casaco, em outra casa Pega o pai do casaco-se-uckt-se-upa-s enormina Pega o pai do casaco-caut-na 44- Hawaiianips,130g Pega o pai do casaco e burra do casaco Pega o pai do casaco e burra do casaco Tir geg бл família do casaco e burra do casaco Há bem, confundei, só temробo e soca Pega o pai do casaco e burra do casaco Tir intensive oil and stab部 パ 악aca é fã deНе 2,5 Pega o pai do casaco e burra do casaco É um pacto que tu faz modo o que se diz É um pacto que tu faz modo Parece uma, parece uma, parece certa